diferenças, diferenças, e isso não é necessariamente negativo, entre aquilo que são diferentes bibliotecas, aquilo que são diferentes práticas das bibliotecas, essa é uma das outras formas de enriquecimento. Naturalmente que todos aspiramos a coisas mais grandiosas, naturalmente que todos aspiramos a ter o melhor serviço, a ter um serviço público de qualidade, mas esta era a mensagem essencial que eu gostava de dizer, estes profissionais são capazes de dar aquilo que têm muito mais do que aquilo que provavelmente estão à espera que eles próprios sejam capazes de dar. E é este aspecto essencial de valorização, de necessidade de valorização profissional, de necessidade de continuamente perceber que estamos perante pessoas com capacidade, estamos perante pessoas que são capazes de identificar aquilo que é a perspectiva de futuro, que eu, pessoalmente, levo, enquanto responsável pela Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, esta designação que tenho uma expressão bastante grande, mas levo daqui uma motivação especial para que o programa que estamos a desenvolver, o PADS, possa ser um instrumento, ou seja, mais um instrumento para que as bibliotecas se possam afirmar, para que as bibliotecas possam servir melhor as comunidades e, ao mesmo tempo, serem não só pilar da democracia, indicador da democracia, mas ajudar a ter cidadãos mais críticos e, sobretudo, com mais conhecimento, que lhe advém de um dos aspectos essenciais que está no nosso centro de atividade, que é a leitura. Muito obrigado.